CNN Mercado. Apoio Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Sexta-feira animada no mercado brasileiro. A Bolsa subiu quase 3% hoje e voltou aos 105 mil pontos. Já o dólar caiu 1%, R$ 4,94. Tanto ânimo foi construído primeiro pelo cenário externo. Lá nos Estados Unidos, dados positivos do mercado de trabalho e a recuperação das ações de bancos ajudaram e muito as Bolsas em Nova Iorque. Mas aqui no Brasil também teve notícia que agradou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que a meta de inflação poderia ser contínua. Assim, esse objetivo não estaria ligado necessariamente a um ano específico do calendário. Em entrevista à rádio CBN, o ministro não defendeu um número maior para a meta, o que era temido por muitos economistas. Por isso, a entrevista foi bem recebida pelos investidores. Questionado sobre a hipótese de indicar para a diretoria do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é o número 2 do ministério, Haddad desconversou. Diz que Galípolo pode assumir várias posições do governo e que quando a discussão estiver madura, os nomes ao Banco Central vão ser anunciados. Ainda aqui no Brasil, mais um grande banco melhorou as previsões para a economia em 2023. O Itaú Unibanco passou a prever crescimento de 1,4% neste ano. Antes, esperavam 1%. O banco cita dois motivos. Bons resultados recentes da atividade econômica e o menor risco de piora do mercado de crédito. Sobre contas públicas, o Itaú diz que a proposta de nova regra fiscal e as medidas para aumentar a arrecadação de impostos reduzem os riscos extremos, mas ainda há desafios pela frente. E no noticiário corporativo, a petroquímica Braskem disparou na bolsa com a notícia de que a estatal Adnok, de Abu Dhabi, poderia fazer uma oferta para a compra do controle da empresa brasileira junto com o fundo americano Apolo. Esse negócio envolveria R$ 37,5 bilhões, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Também dispararam, como você vê na tela, as ações da Pets e da Soma, dona da Farm e da Hering. As duas varejistas divulgaram resultados financeiros melhores do que esperado. E hoje é sexta-feira, a semana terminou marcada pelas decisões dos bancos centrais no Brasil e também nos Estados Unidos. E assim o dólar caiu quase 1% e a bolsa subiu um pouquinho em São Paulo. O CNN Mercado volta na segunda-feira, às 9h25 da manhã, com Muriel Porfírio. Agora você fica com o Arena. Henrique Calandim, aproveite o fim de semana. Boa tarde. Tchau.